Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso café com espiritismo. O que é o amor para você? Lázaro, em uma belíssima mensagem de o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer Em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O ponto delicado do sentimento é o amor. Amar alguém é ter por esse alguém o sentimento mais nobre e mais puro que uma pessoa possa ter por outra. Mas mais ainda, nosso querido Emmanuel escreveu uma poesia em prosa no capítulo 30, intitulado Amor, do livro Pensamento e Vida. Logo no início, o benfeitor escreveu O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Isso quer dizer que quando amamos alguém, estamos na verdade refletindo Deus para esse alguém. Amar é permitir que o ser amado veja o Pai e se reconheça cuidado particularmente por ele. Por isso o ápice do sentimento é o amor, como disse Lázaro. E então prossegue Emmanuel de forma sublime. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Sem o amor, a justiça vira injustiça, como dizem os Espíritos na questão 879 de O Livro dos Espíritos. Porque quem quer que intente exercer justiça sem amor, cairá ou nos desmandos da violência ou na permissividade dos privilégios. O amor é fundamento da vida, diz Emmanuel. Se pensarmos com um pouco mais de cuidado acerca da criação, perceberemos que Deus nos criou porque Ele nos ama. Ama de maneira tão desinteressada, sem esperar nada em troca, porque a simples oportunidade de poder amar já é em si mesma uma grande recompensa. Mas nessa página inigualável de Emmanuel, o que mais nos emociona é quando ele escreve Vêmo-lo assim, isto é, vemos o amor, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grados de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que é ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. É por isso que há algo de constrangedor no amor. É um sentimento que, quando no seu estágio mais puro, só depende de quem ama e nunca do ser amado. Quem ama, ama. Independente do que o ser amado faça, diga ou pense. E assim é Deus conosco. Nada há que possamos fazer que altere esse amor. Você já é profundamente amado, mesmo falhando, mesmo caindo, mesmo errando, mesmo fazendo todo o mal. A caminhada de evolução espiritual, portanto, não é sobre fazer por merecer o amor de Deus, porque esse amor é verdadeira graça. Como diz Jesus no livro Boa Nova, ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. A caminhada de evolução espiritual é sobre perceber esse amor. Talvez a felicidade dos espíritos puros esteja justamente aí. Não só sabem que são amados, mas conseguem perceber, experimentar e sentir esse amor 24 horas por dia, 7 dias na semana. A busca pela evolução é a busca por sentir o amor de Deus por nós, porque só quem se sente verdadeiramente amado pelo Pai pode se entregar a Ele tão integralmente como Jesus o fez. Quando nos sentimos amados por Deus, a caridade vira algo natural. Você se sente de tal forma aceito e compreendido que sente necessidade de espalhar o bem e o amor para todos, indistintamente. E nada que os outros fizerem a você poderá abalar essa fortaleza que foi edificada. Deus me ama e isso me basta para prosseguir, apesar do que me disseram, apesar do que me fizeram, apesar do que pensaram sobre mim. E aí Emmanuel finaliza a mensagem dizendo Herdeiros dEle que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. É da legislação por Ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame. Transformando-se-lhe aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Ele à terra, para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado, e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo-a à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai Excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.